Meninos que você botou aí que estão pra testar, acho que eles... Ó, tiro! Tá tendo tiro! E é o Samu... Não! É o João Sujo que tá com... Quem que tá trocando aqui? Aqui, ó. Biro Bianco! Pra essa cabeça! Eita, o Gordinho já derrubou o GH! O Gordinho já pegou o GH! O Pedro... Calma! Eita, o Birão deu um no oi! Ó, o Biro! E a Michelle... Calma, o Birão! Mano, o Biro é muito bom, tá? É, meu... Olha a Michelle, não, pra essa cabeça! É, cara! O Biro amassou o Oni-Ni-S! A Michelle tá coladinha no L7 ali, velho. Sujo, velho. Amassou o João Sujo. Boa, boa, Lenon! Tem mais, Lenon, tem mais! Tem número 32 aí ainda. Esse aí deu aqui. Ganhou o jogo. Nossa, o Lenon deu só um no Michelle! Ai, poxa, ele tava ali, a gente nem viu. Tem número 32 aí ainda. E só caiu o Gordinho até agora. O João Sujo pegou o Pedro! Não, essa peca! Jogou muito, fez o dele, tá tranquilo, pô. E o cara que matou ele ainda morreu pra safe, então tá suado. Ó, o Miguel, fala dele! Derrubou o Sidoka! Ele saiu da grama! Vai, Toy! Vai, Toy! Aí, lá pra frente, Toy! Aí, Toy! Aí, Toy! O Brasil derrubou o solo! O Tatai derrubou o Sky! Thaís matou um, Thaís matou dois, o Brasil salvou. Aqui, acabou. Solta o foguete, solta o foguete, solta o foguete. Acabou. Ganhamos. É a França...